Olá, Marilenis! Hoje eu finalmente vou gravar um tutorial que eu tô pra gravar já faz um tempo, prometendo aí pra alguns. E o que eu vou ensinar hoje é fazer nuvens de uma maneira muito simples, né? Nuvens como essa aqui que eu usei nessa arte aqui, por exemplo. E que é muito, muito fácil, cara. É uma técnica bem tranquila que eu desenvolvi e vou passar pra vocês. Vocês vão ver como é tranquilo. Aliás, esse aqui é o meu Instagram. Quem quiser me seguir, eu posto o arte lá, arroba Dinobonoid. E vamos que vamos! Bem, rapaziada, como eu gosto de falar aqui nos tutoriais, não é a única maneira de fazer nuvem. Não é o melhor jeito. É um dos jeitos, né? É o meu jeito. Então, se você gosta, quer chegar nesse resultado, fica aí o tutorial. Beleza! Eu começo, mano, com uma ferramenta que é o lápis. Eu só pego ele numa largura que eu desejo aqui e começo a colocar bolinhas aqui, vai. Colocar bolinhas, então, as da base eu costumo botar maiores, assim, né? Vou colocando. Aí aqui nas pontinhas eu boto umas menores. Aí aqui, algumas soltas, umas coladas aqui. Grudo algumas pequenas aqui nas pontas. Beleza! Show de bola! Aí eu venho aqui com um tom mais claro, né? Como vocês podem ver. Eu venho com um tom mais claro aqui e faço a mesma coisa, só que por cima, deixando um pouquinho da borda aqui aparecendo. Um pouquinho da borda aqui para deixar aquele efeito de profundidade ainda rolando na nuvem, né? Como se, como as nuvens costumam ser volumosas, né? Dá aquela impressão de que essa parte mais clara é o que está mais na frente, né? Então, você dá um volume na nuvem que você está fazendo. Pode deixar aqui uns buracos aqui no meio. Beleza! Beleza! Ó, já deu um efeito bem bacana e muito simples só usando uma ferramenta, que é a ferramenta de bola. Se eu pegar aqui, puxar para o lado e eu consigo fazer uma composição como essa aqui, em que eu meio que envolvo o desenho e dá uma... É uma composição muito prática de fazer e que dá uma impressão muito boa. Então, tá aí, tá dada a minha dica. Compartilhem os resultados de vocês aí, lá no Discord, que eu vou deixar na descrição, e me digam o que vocês acharam. Uma dica bem simples. E aí, tá bom pra ela.